Olá, meu nome é Romulo Silveira, eu sou biólogo aqui da Charrua Soluções Ambientais. Eu estou com o Jack, o nosso falcão peregrino, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho de manejo e controle ecológico que a gente faz aqui na estação experimental do Irga, em Cachoeirinha. Então a gente utiliza técnicas de falcoaria, treinando essas aves de rapina, para sinalizar para as espécies de aves que consomem os grãos que este não é um ambiente seguro. Então no momento que a gente insere um predador na área constantemente, a gente está mostrando para essas espécies que esse não é um ambiente ideal e seguro para elas virem comer e consumir os grãos. Então dessa forma a gente consegue fazer um controle ecológico das faunas e das espécies prejudiciais ao plantio.